Pessoal, um grande abraço pra vocês, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Guia das Eleições. Nós estamos nessa semana de Masterclass, realizando aí grandes eventos pra vocês. Já tivemos a aula 1, aula que nós falamos sobre os conceitos, falamos também sobre o jeito errado de se fazer uma pré-campanha eleitoral. Tivemos depois a aula 2 que você assistiu ontem, uma aula 2 importante, porque eu te passei nela o jeito certo de você desenvolver a sua pré-campanha e você já pensando no planejamento de campanha eleitoral, uma vez que a nossa campanha começa no dia 16 de agosto e você tem que usar esse espaço de tempo que nós temos de agora, até o dia 15 de agosto, para construir a sua reputação aí no seu município. E hoje é mais um encontro exclusivo para os participantes do nosso grupo VIP, da nossa Masterclass. Já tivemos uma primeira aula exclusiva na terça-feira, no qual nós falamos sobre sobras eleitorais, quociente partidário, quociente eleitoral, como calcular a média. Foi uma aula muito produtiva e hoje mais um encontro exclusivo para os alunos do grupo VIP, né? Esse grupo que vocês poderão se interagir, vocês podem receber materiais gratuitos e principalmente ter esses encontros aqui que nós estamos fazendo, esses encontros exclusivos para vocês. E hoje o nosso tema é para falar sobre, tira dúvidas, né? Vamos tirar umas dúvidas sobre impulsionamento em eleições, sobre como funciona o tráfico pago, sobre o que você pode fazer para atrair cada vez mais a sua audiência e principalmente de quem não é seu seguidor. Nós vamos passar para vocês algumas orientações de como você atrair esse público que não te segue nas redes sociais. Para isso existe uma técnica e exige principalmente a participação de profissionais capacitados para te ajudar nessa fase da sua campanha e, logicamente, também da sua pré-campanha. Então deixa eu receber aqui um grande amigo que está comigo, que é o Isaac Vitor, que vai falar com a gente um pouquinho sobre tráfico pago, sobre impulsionamento. Isaac, seja bem-vindo, um grande abraço. É um prazer falar contigo mais uma vez. Prazer, pessoal. Sucesso e alegria. Ótima noite aí a todos. Não sei qual horário vocês vão estar vendo aqui, mas sucesso e alegria para todos vocês, tá? Prazer. Meu nome é Isaac, atuo aí na parte de tráfego pago há mais ou menos aí mais três anos. Estamos aqui hoje, eu e o Fabrício, para ajudar vocês aí até a melhor campanha, tá? Segundo alguns dados, eu posso aqui errar um pouco o dado, mas quase todas as pessoas que ganharam as eleições de 2022 e de 2020 foram pessoas que fizeram o tráfego pago, sabe? Teve um estudo que saiu, por quê? Porque ganha aquele que mais aparece, entende? Então aqui já o primeiro insight para vocês nesse começo de live é o quê? Não importa se você é o melhor político, se você tem as melhores propostas, se ninguém sabe que você existe, se ninguém sabe quem é você. Então é por isso a grande importância do tráfego pago, por isso a gente está trazendo essa aula, porque o que mais importa, além de você ter uma boa proposta, é as pessoas saberem da sua proposta, saberem quem você é. Exatamente, e nós falamos sobre esse ponto na aula 1, Isaac, nós falamos sobre que todo ato ele comunica, né? Tudo que você faz, ela é uma comunicação e até quando você não faz nada, você fica em silêncio, você também está comunicando. E aí o eleitor vai falar, nossa, não sabia que o Isaac era candidato a prefeito aí de Campos do Jordão, então nem sabia que ele era candidato, ou seja, se você não aparecer, é aquele velho jargão, né? Serviço para ser lembrado, mas não é só serviço para ser lembrado, tudo precisa de um planejamento, não é simplesmente você fazer divulgações de qualquer forma, não é simplesmente você colocar aquela artezinha lá do pré-candidato, do vereador todos os dias, precisa de planejamento. E quando a gente vai para um tráfico pago, mais ainda, porque você vai envolver recursos financeiros, você vai envolver dinheiro que você vai investir do seu bolso nesse momento para poder levar a sua mensagem. O tráfico pago em outras linhas é como se fosse você pagar um anúncio na rádio, um anúncio na TV para você aparecer na mídia, né? Já na rede social tem um pouquinho dessa essência, mas ela é um pouco diferente. Queria que você falasse um pouquinho, pessoal, Isaac. Na verdade, o que é o impulsionamento? O que é o tráfico pago? Pessoal, ao contrário do que as mídias de hoje conseguem fazer, eu vou explicar agora para vocês o grande poder do tráfico pago. Se você vai lá, antigamente, o tráfico pago pode ser o jornal antigamente. Era ali uma forma de você aparecer, era uma forma de publicidade. Qual o problema de você estar no jornal? Você não sabe quantos jornais estão sendo lidos, você não sabe quem está lendo o jornal, você não sabe se você está aparecendo para o público que vai votar em você realmente. Qual o problema do panfleto? A mesma coisa. E tem um problema maior ainda do panfleto, porque eu já entreguei panfleto. Que é o quê? Os carinha lá que vocês pagam para entregar panfleto, joga no lixo, joga no bueiro, enfia em árvore. Então, você não sabe para onde estão ainda esses panfletos. Você não sabe se esses panfletos estão chegando na casa das pessoas. E ainda pior, suja as ruas tudo, né? Quando chega ali a eleição, é o terror nas ruas. Pelo menos na minha cidade era assim. Então, segundo ponto, o panfleto. Você não sabe quantos panfletos verdadeiramente chegaram, quantas pessoas verdadeiramente leram seus panfletos. Agora, qual é o negócio do tráfego pago? O tráfego pago você consegue segmentar o público que vai ver. Você consegue, através do tráfego pago, saber quantas pessoas seu anúncio apareceu. Quantas vezes ele apareceu. Você consegue saber, exemplos, se vocês gravaram lá um vídeo falando sobre as suas propostas, conversando com o seu público, de um minuto. Através do tráfego pago, você consegue ver se as pessoas estão assistindo 20% desse vídeo ou estão assistindo quase o vídeo inteiro, quase 100% dele. E daí você consegue saber, pô, esse vídeo aqui meu deu muito ruim. As pessoas chegam em 20% e não assistem o restante. Agora, nossa, esse outro vídeo que eu fiz, está quase todo mundo assistindo 75%. Está quase todo mundo chegando em 100%. O que significa isso? A sua mensagem, além de estar aparecendo, ela está sendo recebida genuinamente. As pessoas estão assistindo o vídeo até o final. No tráfego pago, você consegue saber disso. No jornal, você não consegue. No panfleto, você não consegue. Entendeu? No tráfego pago, você tem um outro poder, que é o poder do quê? De ser visto. Além de você saber se a pessoa está ali recebendo você genuinamente, você consegue fazer ali campanhas específicas para você aparecer igual um panfleto mesmo. Você vai aparecer o máximo de vezes possíveis, o máximo de pessoas. Você consegue selecionar a região que você quer aparecer. Exemplo. Não vou falar aqui o nome do político, né? Para não fazer nada, mas... Teve políticos que na eleição de 2022, o que eles fizeram? Eles anunciaram cada estado falando com uma narrativa. Então, tinha anúncio que só rodava no Nordeste, que você nunca viu. Tinha anúncio que só rodava em São Paulo. Se você não é de São Paulo, você nunca ia ver esses anúncios. Por quê? Porque ele gravou anúncios específicos para cada estado. Entende? Agora, o que você pode fazer aí? Você pode pegar aí o bairro que você nasceu, anunciar nesse bairro. Ó, pessoal que é do bairro tal, pô, eu tô saindo aqui. Ah, imagina, você dava aula numa escola. Pô, você pode vir com essa narrativa. Você fazia tal coisa, você vem com essa narrativa e vê onde tá esse pessoal que tava isso. Para você conseguir, além de ser visto, além de ser notado, além de ser escutado, você ainda consegue gerar conexão diretamente. Você consegue gerar conexão fortemente, intencionalmente e fortemente. Então, essa é a grande diferença do tráfego pago para todos os outros meios antigos. Entendeu? O tráfego pago é muito mais poderoso. Você tem muito mais dados. Você tem leitura do que tá acontecendo e você consegue sentir se aquilo tá dando certo ou não tá dando certo. E melhor ainda, tá? Minha mãe já foi da política, já foi vereadora e tudo mais. E qual era o problema de quando ela fazia propaganda? Pô, pegava lá um banner, tacava na casa do pessoal tudo. E pra mudar esse banner? Não muda. É aquele banner pro resto da campanha inteira. No tráfego pago, não. Então, se o banner que você fizer lá, a arte que você fizer pra rodar no tráfego não estiver dando bom, você consegue trocar aquilo em uma hora, no máximo. Agora, como que você troca o banner da casa das pessoas? Como que você troca o banner de um outdoor? Como que você... Eu lembro, minha mãe ia lá comprar, sei lá, 10 mil pampletos, 50 mil pampletos. Pô, e pra mudar aquilo? Pô, já comprou 50 mil? Ah, ninguém tá gostando. Vamos trocar. Pô, tem que comprar mais 50 mil? Então, no tráfego pago, você não precisa fazer isso. Você vai lá, pausa um anúncio que tá dando ruim, sobe um anúncio melhor e testa a performance. Entende? Então, eu acho que eu prolonguei aqui um pouco, mas vamos que vamos, Fabrício. Bom, mas é isso mesmo. Acho que é importante essa percepção do exemplo que você trouxe aí da campanha de sua mãe. Porque já aconteceu comigo também em campanhas, que a gente às vezes pega a campanha no decorrer, né? Você chega lá, a campanha já tá rodando e material impresso com o nome do candidato ou o número do candidato errado. Nós tivemos, em 2016, uma campanha que um candidato imprimiu o número do vereador errado, 50 mil santinhos, como você falou. Aí é outro custo, é esperar a gráfica rodar de nuvem, a campanha fica parada. No tráfego pago, na publicação digital, você troca ali rapidamente. Então, você tem essa facilidade. Não estamos dizendo aqui, de forma alguma, que você não vai fazer os meios tradicionais. Pelo contrário, eu oriento sempre. Vence a eleição quem sabe unir bem os meios tradicionais com os meios digitais. Você tem que ter as duas uniões. Você tem que unir esses setores para você poder atingir o seu público. E aí, eu só queria acrescentar algo à sua fala, que foi muito bem explanada para o pessoal. Que o tráfego pago, ele é permitido dentro da pré-campanha. Ele é permitido na campanha eleitoral. Existem algumas regras para isso. Já, já nós vamos falar sobre essas regras. Mas eu gostaria que você fosse colocando aí nos comentários abaixo, né? A sua dúvida, a cidade, o estado que você nos acompanha. Porque isso é importante para a gente, ter essa interação com você. Então, coloque, por gentileza, aí nos comentários, qual a cidade que você nos acompanha. Qual é a sua dúvida? O que você está achando da aula? O que você está achando da Masterclass? Isso é importante. Se a gente não conseguir responder todos os comentários agora, a nossa equipe, posteriormente, eu vou lá e vou responder para vocês as dúvidas que vocês tiverem sobre o tráfego pago. Mas, o tráfego, gente, é exatamente isso. Imagina que você tenha hoje, na sua rede social, no seu Instagram, mil seguidores. Mas a sua cidade tem hoje 18 mil eleitores. Então, você tem ainda 17 mil eleitores que você não está se comunicando. A sua mensagem não está chegando para essa audiência. Então, você vai lá, produz um vídeo bacana, mostra um problema da comunidade, mostra uma possível solução, publica no seu Instagram, e você tem mil seguidores. Primeiro que o Instagram não vai entregar a sua mensagem para os mil seguidores que você tem. Vai entregar ali, no máximo, 15%, né, Isaac? Acho que não chega a passar disso, talvez. Então, de 10% a 15%. Depois, para você atingir toda essa audiência que você tem no seu município, nós estamos falando de um município que talvez tenha 18 mil eleitores, 18 mil contas de Instagram, talvez. Como que eu atinjo essa totalidade de pessoas? É pagando o Instagram, é pagando o Facebook, é pagando o YouTube, é pagando o Google, enfim. Mas vamos falar mais de Instagram e Facebook, que são mais comuns. Então, você precisa pagar essas redes sociais para que elas mostrem a sua mensagem para esse público. E um belo exemplo que o Isaac deu, que é a segmentação, que você pode segmentar para regiões. Eu até gostaria o seguinte, Isaac, acrescentar mais um ponto. Talvez o pré-candidato, ele é um professor, né, da área de educação. Ele pode fazer um vídeo falando, eu quero falar com você, professor, da nossa cidade. Ou seja, ele já direciona. Ele pode fazer um outro vídeo falando, eu quero falar com você, que é profissional da educação de nosso município. Pode fazer um outro. Eu quero falar com você, que é pai de alunos do nosso município. Você fez três chamadas diferentes, mas o conteúdo, ele é o mesmo. Você apenas chamou a atenção. Por quê? Você tem os três, os cinco primeiros segundos, para você chamar a atenção do seu eleitor, para que ele fique no vídeo. Porque hoje é muito fácil. O eleitor tem um telefone na mão, o que ele faz? Ele começa a ver um vídeo ali, não gostou, o que ele faz? Ele rola a tela. Então, você tem que criar conexão. Ainda mais porque a pessoa não te segue. Quem está aqui assistindo com a gente, deve estar aqui através do tráfico pago, que o Isaac realizou. Eu gravei os criativos, passei para o Isaac, o Isaac foi lá com a maestria dele e gerou o tráfico em cima dessa campanha que nós fizemos. E você está aqui assistindo a gente. Ou seja, é só para dizer, Isaac, que o tráfico pago funciona. Porque se não funcionasse, os alunos não estariam aqui com a gente. Exato, exato. Vocês passaram aí pelo tráfico pago que a gente fez aí para o Fabrício, entende? Então, vocês são a prova viva de que isso funciona. Vocês estarem aqui nesse momento, estarem aí no grupo que vocês estão, estarem inscritos aí no evento, entende? Sucesso e alegria demais. E só trazendo aqui um ponto ali do que o Fabrício falou sobre os meios tradicionais. Eu concordo com o Fabrício totalmente, por quê? Porque lembra do grande princípio que eu falei. Melhor do que você ter uma boa proposta é todo mundo saber dela, entende? O tráfico pago é uma grande forma de você fazer isso. Mas concorda comigo, se você estiver no máximo de canais possíveis, se você estiver na rádio, se você estiver no panflete, se você estiver no outdoor, se você estiver nas casas, se você estiver no tráfego, se você estiver naqueles carros com microfone, você não vai sair mais na cabeça das pessoas. Vai ser impossível as pessoas ignorarem você e vai ser impossível. Claro, depende do tamanho da cidade. Cara, se for uma cidade de 10 milhão, aí é mais difícil. Mas, pô, quem é de cidade interior, vai ser impossível o pessoal não saber que você está concorrendo. Vai ser impossível as pessoas não saberem das suas propostas se você estiver no maior número de meios de comunicação possível. Ok? Isaque, assim, a gente vai ter, nesse ano de 2024, aproximadamente 500 mil candidatos a vereador no Brasil, mais uns 25 mil candidatos a prefeito. Só que, em sua maioria, obviamente que você não está concorrendo com pessoas de outros estados nem de outros municípios. Mas, no mínimo, municípios pequenos devem ter aí 30, 50 candidatos a vereador. Estou falando de municípios de 3 mil, de 4 mil eleitores. Vai ter aí 30 a 50 candidatos a vereador. Eu duvido que, nesse momento, na sua cidade, tenha algum pré-candidato fazendo tráfico. E, se tiver, nós estamos falando de um, dois, talvez. Ou seja, você tem agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de pré-campanha, você tem uma avenida totalmente aberta para você poder explorar. Mas aí vem a questão, o que publicar? Aí, o que publicar, nós vamos falar na aula de amanhã, na Masterclass, que é quando nós vamos trazer para vocês as informações sobre o que publicar nas redes sociais, nesse momento. Nós não vamos entrar agora nesse detalhe, porque, senão, a gente acaba atropelando a aula de amanhã. Mas o que você vai publicar é importante também, porque não é simplesmente fazer aquela arte de pré-candidato, botar aquela foto bonitona lá e dizer lá, Fabrício Corrêa, pré-candidato a prefeito. Isso não gera conexão. Você tem que ter uma mensagem para você transmitir para a sua audiência. Então, é importantíssimo vocês pensarem no planejamento. E aí, eu volto a dizer, na mentoria, nós estamos ajudando os pré-candidatos a realizar os seus projetos, e esse é o nosso objetivo, é te ajudar a vencer as eleições de 2024. O nosso projeto do Guia das Eleições, ele é para isso, para te ajudar, é pegar na mão, a criar o planejamento diário do que você vai fazer, é te indicar os melhores profissionais para poder acompanhar você na sua pré-campanha e na sua campanha eleitoral. Está aí o Isaac, que é um grande profissional da área de impulsionamento de redes sociais, de tráfego pago. Vocês terão encontro também com o doutor Renato e com o Leandro Sirvelli para falar de direito eleitoral e para falar também de contabilidade. E na semana que vem, uma aula exclusiva para os alunos da mentoria de técnicas de oratória para falar em público. Então, o nosso projeto de te ajudar a criar as melhores estratégias, de vencer as eleições, ele está sendo executado. A grande questão é, você quer que nós pegamos na sua mão e te ajudamos? Nós vamos te explicar como fazer isso na aula de amanhã, que você não pode perder, já que amanhã é a aula mais importante da nossa Masterclass que está acontecendo nesta semana. Isaac, aí vem aquela seguinte pergunta que a gente observa sempre nos comentários do pessoal que está deixando aí, vai colocando a cidade que você nos acompanha, o estado, e também a sua pergunta, que é o seguinte, quanto custa o tráfego pago? Essa é a pergunta que eu mais escuto. Eu gasto quanto para fazer o tráfego pago? A partir de quanto a pessoa pode investir por dia para ela começar a fazer o tráfego pago? Estou dizendo para pagar a plataforma, quanto ela pode fazer por dia? Isso, pessoal. Só uma coisa antes de eu falar isso, hein? Se você está aqui e esse conteúdo já está explodindo em sua cabeça, deixa o like, galera. Então, aqui, deixa o like, entende? Estamos aqui entregando um ouro por aqui, é o que o Fabrício falou, pô. Quantos aí na sua cidade sabem do tráfego pago? Quantos já têm essa consciência que a gente está passando para vocês aqui agora? Vocês já estão à frente. Então, para vocês já estarem à frente, curte aí e bora para cima, voar cada vez mais alto. Mas agora eu vou responder a pergunta do Fabrício, o orçamento ali do tráfego, entende? Hoje em dia, o previsto ali, a cada 10, 15 reais, vocês conseguem alcançar em uma média de mil pessoas. Só que isso, pessoal, entra em um papo um pouco mais complexo, que é o tamanho da sua cidade, que você está aí concorrendo, que você é pré-candidato. O que acontece? Se sua cidade for muito grande, provavelmente vai ser esse valor. A cada 10, 15 reais, você vai conseguir alcançar mil pessoas, entende? Agora, se sua cidade for muito pequena, tiver ali uns 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, 80 mil habitantes, possivelmente vai ser um pouco mais caro. Vai ser aí uns 20, uns 30 reais para você conseguir alcançar mil pessoas. Por quê? Porque se outras pessoas forem anunciar ali junto com você, vocês começam a disputar uma coisa que a gente chama de leilão. É um papo um pouco mais complexo, mas eu creio que deu para entender. Então, ali, cidades menores, você vai pagar um pouco mais caro para alcançar mil pessoas, que a gente chama, que tem uma métrica, aqui já fica mais técnico, que se chama custo por mil impressões. Então, a gente, nesse número, a gente consegue alcançar esse número de impressões. Só corrigindo uma coisa aqui que eu falei errado, as impressões é quantas vezes o seu anúncio apareceu. Então, não necessariamente você vai aparecer para mil pessoas. O seu anúncio vai aparecer mil vezes. Entende? Então, o valor que você paga para o seu anúncio aparecer mil vezes é aquele valor que eu falei. Então, de 10 a 15 reais, cidades maiores, você vai pagar 10 a 15 reais para aparecer mil vezes. e ali em torno de 20 até uns 30 para cidades menores, você aparecer mil vezes seus anúncios, tá? E deu alcance, já é outras contas, mas essa é uma conta que é fácil de vocês entenderem. E hoje em dia o mercado está nessa média. 10 a 15 reais mil vezes apareceu o seu anúncio e ali de uns 20 a 30 para cidades menores. E olha o estrago que você já consegue fazer. 30 reais mil vezes aparecerá seu anúncio. Então, é muita gente que vai te ver. O importante é, se você tem aí um orçamento, invista, entendeu? Porque quanto mais você investir, mais você aparece. Quanto mais você investir, mais pessoas você alcança, entendeu? E com isso, você tendo a narrativa correta que o Fabrício vai ensinar amanhã, na aula mais importante, a narrativa correta, o conteúdo que você vai colocar ali, da forma certa, você vai ter bons resultados e, quiçá, já ganhar as eleições, entende? Por quê? Porque vocês estão aí com o Fabrício e o Fabrício é especialista nisso, em fazer as pessoas que seguem ele ganharem as eleições desse ano ainda, 2024. O importante, acho que assim, você tocou numa foto interessante, de impressões, ou seja, vamos imaginar a seguinte questão, para facilitar para a linguagem das pessoas que não têm tanta habilidade, imagine que você vai numa gráfica aí na sua cidade e manda imprimir mil santinhos, mil santinhos de candidato a vereador. Tudo bonitinho, igualzinho, colorido, vai lá e manda imprimir mil santinhos. Esses mil santinhos, você fez mil impressões, ou seja, são mil unidades. Você passa numa casa, você deixa três, você passa na outra casa, deixa cinco, passa na outra casa, você deixa dez, ou seja, você está deixando impressões naquela casa. Só que esses mil santinhos, eles vão te custar aproximadamente, isso aí, 150 reais. O que o Isaac disse aqui é o seguinte, você vai pagar em torno aí, e é claro que, como ele bem explicou, e é importante a gente dizer que esses preços, quem coloca é a meta, que a empresa que detém hoje o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, mas vai variar aí de 10 a 15 reais aproximadamente, pode ser para mais ou para menos, para você poder mostrar a sua publicação para mil pessoas. com 150 reais que você ia gastar no Santinho, quer dizer que a gente poderia atingir um público de 10 mil visualizações, 10 mil impressões, não é, Isaac? Então, só para você ter uma ideia da diferença que é em termos de orçamento. E volto a dizer, para você ter uma ideia do que você não está fazendo, mas você já poderia estar fazendo. Aí vem aquela pergunta, que a gente está acompanhando. Fabrício, eu posso fazer impulsionamento na pré-campanha? Pode, não tem nenhum problema. A lei, ela é muito clara. Ela fala que o pré-candidato, ele pode fazer o impulsionamento na pré-campanha, porém a lei não diz qual é o limite que você pode fazer de gasto na pré-campanha. E aí tem algumas questões importantes, Isaac, para a gente poder passar para o pessoal, que é o seguinte, pré-candidato a prefeito e pré-candidato a vereador, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Se você for fazer o impulsionamento na sua cidade, e eu recomendo que você faça, primeiro, você só pode fazer o impulsionamento pela sua conta pessoal. Fabrício, eu tenho uma empresa, eu posso patrocinar pela empresa? Não, é pelo seu CPF, na sua conta pessoal. Ah, eu posso pagar com o cartão da empresa? Não. Eu posso, a minha esposa pode pagar com o cartão dela? Não. Sempre é no seu cartão, ou no seu boleto emitido com o seu CPF. Primeira regra. Ou é você quem paga, ou é o partido que paga. Fora isso, ninguém mais pode pagar impulsionamento para você. Perfeito? Primeiro ponto, tem que ser notado, é esse. Somente você faz o pagamento. Segundo ponto. Para você poder fazer o impulsionamento, você tem que obedecer um limite de gastos de campanha. Vamos imaginar que aí na sua cidade, o limite de gastos para prefeito na campanha eleitoral desse ano é de um milhão de reais. Você pode gastar na campanha até um milhão de reais. Então, quanto que você pode gastar na pré-campanha? A lei não fala quanto você pode gastar na pré-campanha, mas a lei fala de abuso de poder econômico. Então, o que é caracterizado abuso de poder econômico? Você foi na pré-campanha e gastou 300 mil de impulsionamento? Isso pode ser interpretado como abuso de poder econômico pelo juiz. Então, qual que é a recomendação? Isso é unânime entre nós, consultores de marketing político, viu? Isso aqui, se você perguntar a todos, eles vão dizer a mesma classe. Entre 8% a 12% do limite de gastos de campanha. Então, para fazer uma conta mais fácil, não gaste acima de 10% do limite de gastos da sua campanha. Fabrício, eu não sei ainda quanto é o limite de gastos da minha campanha, uma vez que o TSE ainda não divulgou e só vai divulgar isso em 18 de junho. Então, pegue como base o que foi gasto em 2020 qual era o limite de 2020, porque não será um valor menor, será um valor próximo ali de 2020 e não gaste mais do que 10% em impulsionamento. Se uma candidatura para vereador é 100 mil reais, não gaste mais do que 10 mil de impulsionamento. Gente, estou falando o seguinte, 10 mil é muito dinheiro. Então, você pode gastar aí 500 reais, mil reais, 2 mil reais sem nenhum problema. Aí, vem a terceira pergunta. Fabrício, eu preciso prestar contas desse gasto de pré-campanha? Não, você não presta as contas de pré-campanha, você vai prestar contas de campanha eleitoral. E só uma observação antes de fazer uma outra pergunta para o Isaac, é o seguinte, limite de gasto de campanha de 100 mil não quer dizer que você vai receber 100 mil do partido, viu gente? Primeiro que começa por aí. Segundo, o limite de gasto é de 100 mil, mas se você gastou somente 30, você vai ter que gastar somente 10% dos 30 que você prevê gastar na campanha, ou seja, 3 mil reais. E para exemplificar melhor, muito cuidado quem está fazendo pré-campanha para prefeito e depois vier a sair como vereador. Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República em 2021, 2022, pré-candidato à presidente, ele teve gastos equivalentes na pré-campanha equivalentes à campanha presidencial e depois saiu como senador pelo Estado do Paraná. Responde juridicamente hoje como abuso de poder econômico na pré-campanha exatamente por essa questão. Ele gastou mais do que 10% na pré-campanha, mas naquele momento ele fazia uma pré-campanha para presidente e depois saiu como senador. Então se você hoje está fazendo uma campanha para prefeito e depois vier a sair como vereador, fique atento nessa questão. É só algumas informações técnicas, mas assim, você gastar hoje R$500, R$1.000, R$2.000 em qualquer cidade do Brasil não vai ter nenhum problema. Você pode gastar tranquilamente. A parte chata um pouquinho de usar aqui da parte legal da campanha, mas que faz parte. E aí eu queria que você falasse um pouquinho porque tem uma diferença para fazer impulsionamento para político tem uma questão de rótulo, uma questão de documentação que tem que ser aprovada, não tem isso? Isso. Primeiramente, pessoal, o que acontece ali? Quando você vai anunciar normal, aqui uma coisa um pouco mais técnica, mas vocês vão entender ali quando vocês forem fazer ou se vocês contratarem alguém para fazer, é que a gente tem uma coisa chamada conta de anúncios. Quando a gente cria uma conta de anúncios, ela já pergunta, essa conta de anúncios vai ser usada para fins políticos, TV e alguns outros pontos? E daí, normalmente, quando a gente faz uma conta de anúncios, a gente responde lá não. Então, você tem que verificar como está respondido isso na sua conta. Primeiramente, se não souber, se tiver dúvida, cria uma nova conta e coloca lá que sim, que essa conta vai ser usada para fins políticos e tudo mais. Quando você for fazer as suas campanhas de anúncios, a gente é um de campanhas de anúncios, quando você for fazer as suas campanhas de anúncios, normalmente, você faz lá a campanha, configura ela e pode começar. Quando você é político, você vai precisar colocar lá um rótulo de política, um rótulo que aquilo é um anúncio político e daí, esse rótulo, se você não tiver, você vai ter que criar ele lá dentro da sua página do Facebook, então agora está ficando um pouco complexo, mas é para vocês terem noção do que vocês têm que fazer, porque se vocês contratarem alguém e essa pessoa não pedir documento de vocês, RG, as coisas, alguns documentos que o Facebook vai estar ruim, você vai começar a rodar o anúncio ou não vai gastar dinheiro ou o seu anúncio vai ser travado, vai ser rejeitado, você pode ter sua conta bloqueada, então antes de você anunciar, você tem que ter esse rótulo feito e tem que anunciar com esse rótulo nas suas campanhas, então quem for fazer o seu travou, se você mesmo for fazer, você tem que pesquisar como criar rótulo de política no Facebook, como configurar esse rótulo na sua página, entendeu? Isso, isso que eu estou dizendo que o Fabrício perguntou, é coisas que não tem como, é super importante. É legal, é legalidade isso aí. Isso, é legalidade, por quê? Porque quando você coloca lá o rótulo e eles lêem seus documentos, aquilo ali o Facebook já emite de alguma forma, se eu não me engano, para o governo quem é o pagador daqueles anúncios, entende? Quem está veiculando e quem está pagando, então é por isso que o Fabrício falou, você que tem que pagar aí com o seu cartão ou o cartão do seu partido, entende? E não tem jeito, você tem que ter esse rótulo porque o anúncio, o Facebook, ele deve dar algum feedback para o governo que mostra lá quem foi o usuário que usou esse anúncio e quem pagou esse anúncio. O dinheiro saiu de algum lugar e o Facebook vai saber de onde saiu, dependendo da forma que você pagou e os dados que você colocou lá na conta, tá? Então o Fabrício falou uma coisa importante, se você tem um negócio e nesse seu negócio já anuncia tráfego pago, sua empresa aí, algum negócio seu que já anuncia tráfego pago, você vai ter que fazer um outro gerenciador de negócio e nesse gerenciador de negócio você vai colocar lá os dados seus, pessoa física, porque qual é o problema de você ter um gerenciador de negócio, talvez vocês não entendam, mas o gerenciador de negócio é onde configura tudo para você poder anunciar e quando você está lá configurando ele, ele pergunta, você é uma empresa ou uma pessoa? Se você coloca lá que você é uma empresa e você for anunciar a sua campanha aqui, vai dar ruim, então você tem que criar um outro gerenciador de negócio, colocar lá que você é uma pessoa física, colocar seu CPF, porque também as notas fiscais vão ser emitidas para esse dado que está no gerenciador de negócio. Então se tiver PJ, você vai estar gastando lá como campanha e vai estar sendo emitido notas fiscais que mesmo você colocando lá uma forma de pagamento sua, vai estar emitindo a nota fiscal para o seu CNPJ, entendeu? Depois é problema legal. E daí é problema legal. Então não é algo tão complexo, pessoal, porque como vocês não conhecem isso ainda, alguns de vocês não conhecem, vocês devem estar falando nossa, que loucurada, pô, Isaac, não, é tranquilo, se vocês contratarem um profissional é mais tranquilo ainda, mas se vocês forem fazer aí, tem alguns tutoriais no YouTube que vão conseguir auxiliar vocês, vocês pesquisam lá como fazer rótulo do Facebook, como configurar rótulo na página, como configurar uma BM, entende? Como criar uma BM que pode ser o nome, eu estou falando aqui terminologias de tráfego, para vocês saberem o que pesquisar, como configurar BM, como configurar gerenciador de negócios, como configurar uma conta de anúncios, entende? Se vocês não forem pagar alguém para fazer, e vocês forem fazer, vocês podem pesquisar essas terminologias no YouTube e em blogs, sites, para conseguirem fazer esses procedimentos, tá? Mas melhor do que isso é você ter alguém que vai saber fazer para você, porque essa ação de tráfego pago, se você, pré-candidato, imagina você executando a ação, você está perdendo tempo de estar indo visitar duas, três, quatro, cinco famílias, então é nesse momento que você tem que ter um profissional capacitado, eu mesmo tenho, que é o Isaac que cuida da minha parte de tráfego pago, de impulsionamento nas redes sociais, e tem dado resultado tanto que vocês estão aqui com a gente. Agora, só uma outra questão, aquele botãozinho azul do Instagram que fica lá, gente, não serve para impulsionamentos políticos, viu? Ele não dá para você poder fazer por ali, é como o Isaac diz, tem que ser feito pelo gerenciador, você tem que mandar documentos, seu RG, colocar lá seu e-mail, telefone, uma série de documentos tem que ser colocados, então não dá para você fazer pelo impulsionamento, pelo turbinar. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, eu já fiz por ali, tudo bem, você fez, porque talvez você não, a sua publicação não ficou identificada como uma publicação política, mas assim que o Facebook perceber qualquer palavrinha, eleição, política, dentro da sua publicação, ele vai travar, e aí você vai ter problema. Então, busque profissionais capacitados para poder te ajudar, o Isaac está aí, eu até vou deixar o Instagram, pode deixar seu Instagram aqui, né, Isaac? Pode sim, pode sim. Pode deixar o Instagram aí. Está aqui, Isaac Vitor, que aí você pode depois lá mandar mensagem, curtir o conteúdo dele, conhecer um pouco mais sobre o Isaac, pode inclusive te ajudar dentro aí do processo eleitoral desse ano, já que ele já está acostumado a fazer essas publicações políticas, né, Isaac? ah, rejeitou, não, tem que corrigir o rótulo aqui, isso é bom, né? E tem essa interação bacana que é importante. Só coisa boa, sucesso e alegria. Pessoal, pode ir lá no meu Instagram, arroba Isaac Vitor, pode ir lá, chama no direct, fala que vocês vieram dessa aula que eu fiz aí junto com o Fabrício, para a gente fazer a sua campanha decolar e você ganhar as eleições aí de 2024. Bora que bora fazer acontecer. Muito bem, eu sei que tem muitas dúvidas que o pessoal está tendo, isso é normal, tá? A gente vai fazer mais à frente uma outra live para falar de campanha, que aí vai entrar para a estação de contas, e vai entrar outros assuntos. Nesse momento de pré-campanha não tem prestação de contas, é uma ação mais tranquila, mas você precisa de ter profissionais para cuidar disso. Gente, e o seguinte, volto a dizer, você está comigo aqui até agora, amanhã é o dia mais importante da nossa Masterclass, pois é nela que eu vou te mostrar como você já vai anunciar a sua pré-campanha. Eu vou abrir para você amanhã um planejamento completo de como nós entregamos o planejamento para os nossos mentorados, para os nossos alunos, e vou te mostrar como você pode se tornar um mentorado nosso dentro do Guia das Eleições. Então, se eu fosse você, vou te falar o seguinte, você quer vencer as eleições desse ano? Então, não perca a aula de amanhã, porque é amanhã que a sua chavinha vai virar para você perceber tudo o que você tem que fazer para ser eleito nesse ano de 2024. Não existe campanha feita sozinho, você precisa de pessoas que entendem, de pessoas que vão te ajudar. E nossa equipe está muito preparada para te ajudar a vencer as eleições desse ano, porque esse é o nosso objetivo. Isaac, algo mais que você queira acrescentar sobre tráfego? É o principal, pessoal, é isso que a gente falou, entende? Vocês têm que aparecer, entendeu? De qualquer forma, vocês têm que aparecer, sempre guardem isso, o mais conhecido vence o melhor, entendeu? Então, vocês sempre têm que causar algo que vocês apareçam, que a mensagem de vocês sejam recebidas, que as pessoas saibam que vocês existem, entende? Isso pode ser pelo tráfego pago, pelo jornal, pelo panfleto, pelo banner, pelo outdoor, o máximo de ferramentas que você conseguir usar para ocasionar em publicidade e você conseguir aparecer em a sua mensagem, conseguir ser escutada, melhor, entende? Melhor, então peguem esse insight, apareçam, e lembre-se, se aparecendo pelo tráfego pago, igual o Fabrício falou, você tem ali certas economias, se você tiver aí com pouco dinheiro para a sua campanha, porque, igual o Fabrício você falou, 150 reais faz mil centinhos e com 150 reais você faz quase 10 mil impressões com os anúncios, entende? Sucesso e alegria aí na vida de todos, bora para cima e um último ponto, uma última sacada aí para vocês, o ponto mais importante de um anúncio é o começo, se você não tiver um bom começo, então anotem isso daí, que a maioria erra nisso, se você não tiver um bom começo, você já perdeu ali, entende? Então sempre foquem nos primeiros cinco segundos, tá? E daí depois do restante, o Fabrício vai passar aí o insight para vocês amanhã sobre publicações e outras coisas, mas o maior insight de hoje para a gente encerrar essa noite, foquem no começo, no começo, se você não tiver um bom começo, você já perdeu o jogo, porque a pessoa vai fazer isso daqui e vai rolar para baixo. Show, pessoal! Ótima noite aí para todos vocês, sucesso e alegria na vida de vocês, e quem quer ter aí uma equipe especializada em trabalho para cuidar da campanha de vocês, chama a gente lá, arroba Isaac Vitor e Isaac Vitor está aí na tela, bora que bora! Muito bem! E lembrando o seguinte, pessoal, essa foi uma aula exclusiva para os participantes do Grupo VIP, só para vocês sentirem um gostinho do que vocês encontram na mentoria nossa. A gente tem encontros semanais com especialistas, encontros semanais trazendo temas para você poder aprender mais sobre as eleições, e isso acontece na mentoria. essa semana aí exclusivamente de Masterclass, eu abri essas aulas para vocês poderem participar, para vocês verem um pouquinho de como nós trabalhamos, de como é o projeto do Guia das Eleições. Então amanhã, nesta sexta-feira, 20 horas pelo horário de Brasília, sexta-feira, 29 de março, 20 horas pelo horário de Brasília, você vai nos acompanhar na nossa última aula da Masterclass Eleições 2024, e eu vou te passar tudo sobre como você vai começar a sua pré-campanha e ainda como você pode participar da nossa mentoria. Então te espero lá a partir das 20 horas nesta sexta-feira. Valeu demais, Isaac, fique com Deus, brigadão pela participação. Isso é alegre, última coisa, hein? Galera, a mentoria aí, mentoria, vocês estão aqui no Zoom, no Zoom não, aqui no YouTube vocês já têm toda essa experiência, imagina a mentoria, a mentoria é no Zoom, né, Fabrício? Sim, temos encontros individuais com os nossos alunos e temos encontros em grupo também para o pessoal se interagir com os demais candidatos do Brasil. Galera, vocês já estão explodindo a cabeça de vocês aqui no YouTube, agora pensa individualmente a mentoria aí com o Fabrício, pensa a mentoria ali em grupo, olho no olho, sentindo, escutando, galera, é outra experiência, vamos que vamos, sucesso! Valeu, Isaac, fique com Deus, obrigado pessoal, coloque aí nos comentários o que você achou da aula de hoje, deixa aí nos comentários ou manda lá para a gente no WhatsApp depois também a sua opinião, o que você achou, qual foi a sua dúvida, lembrando que você mandando um WhatsApp para a gente, a gente consegue te mandar alguns brindes aí também da nossa Masterclass, beleza? Pessoal, valeu demais, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.